Quem Vai Saber A Hora Que O Mestre Jesus Vai Voltar Não Há Previsões Nem Recursos Humanos Que Possa Explicar Quando Ele Vai Voltar Sim, Eu Sei Quando Almejo Esse Dia E O Grande Coral Do Céu Vai Cantar Dos Anais ao Vem Raiz de Davi De Davi Sim, Sim Jesus Vai Voltar E Ele Não Tardará Para Buscar Seu Povo Sim, Sim Jesus Vai Voltar E Ele Não Tardará Para Buscar Seu Povo E Ele Não Tardará Sim, Eu Sei O Quanto Almejo Este Dia E O Grande Coral Do Céu Vai Cantar Os Anais ao Vem Raiz de Davi Te Davi Sim, Sim Jesus Vai Voltar E Ele Não Tardará Para Buscar Seu Povo Sim, Sim Jesus Vai Voltar Para Buscar Seu Povo Os Anais ao Eterno Os Anjos vão dizer Amém Ao Eterno É O Satã Então, Ele É O Satã Presidente da Paz Corpeiro de Deus Sim, Sim Jesus vai voltar, ele não tardará, ele vai voltar Sim, Jesus vai voltar, ele não tardará, para buscar seu povo Sim, Jesus vai voltar, ele não tardará, para buscar seu povo Sim, Jesus vai voltar, ele não tardará